Pronto, gente, já tá gravando Tá todo mundo conseguindo me ver Me ouvir Tá tudo bem? Sim, Thaís Estamos te ouvindo perfeitamente Bom Vamos retomar aqui, essas coisas acontecem Né, gente, a tecnologia Já sai do nosso Do nosso domínio Algumas coisas Sim, vamos tratar nessa tarde Sobre a ABNT NBR 15287 2011 Que vem falar sobre Projeto de pesquisa, a apresentação Do projeto, ou seja A formatação A gente não vai falar aqui de Princípios da pesquisa De Não vamos falar aqui De métodos de pesquisa Técnicas de coleta Isso fica pra uma próxima aula A gente vai falar aqui mesmo Sobre a formatação Que a NBR 15287 Traz Como norma padrão Ok? Mas Isso não nos impede De dar uma pinceladazinha Sobre O universo da pesquisa em si Toda pesquisa Ela inicia-se com um problema Mas não é qualquer problema É um problema Que Venha Que ainda não foi respondido Obviamente E que venha a causar Um impacto social A partir desse problema É que você vai pensar Na elaboração de um projeto Um planejamento Pra Daí você desenvolver Uma pesquisa É Partindo daquele problema É Eu coloquei como exemplo aqui A figurazinha do Coronavírus, né Que é Só um minutinho Voltando aqui Que é Uma novidade Na ciência No universo da pesquisa Que trouxeram inúmeros problemas E que agora Estão Os pesquisadores Do mundo inteiro Estão tentando Respondê-los, né Como se dá o contágio Em que fase De que forma A cura Uma vacina Para esse problema Que é Essa pandemia Que nós todos Estamos vivendo Vivenciando agora Nesse período Atualmente Sim, vamos passar Para frente aqui A investigação Científica Segundo Lopes 1999 Depois eu vou passar Essa referência Bem direitinho Para vocês Ela tem Essas quatro instâncias Epistemológica Que é Vem a ser Objetivista De origem objetivista Que é mais usada Nas ciências exatas Ou subjetivista Que é mais usado Nas ciências sociais E humanas Tem a instância teórica Que aí você vai buscar Embasamento teórico Anteriores Ao Aquela Sua etapa De pesquisa Para você Poder fundamentar O teu Trabalho Tem a instância Metódica Que aí você vai escolher A sua metodologia A metodologia Que você vai trabalhar E a instância técnica Que diz respeito A coleta de dados Né? E essas quatro instâncias Elas têm que conversar Entre si Porque se houver problema Se houver discordância Em uma dessas instâncias Aí você que vai ter que Voltar lá Para o seu problemazinho Sua perguntinha E tem que ser Uma pergunta específica Viu, gente? Não é uma pergunta Geral Que vai te fazer Ir por vários caminhos E você vai acabar Se perdendo E aí Se tiver algum problema Entre essas quatro instâncias Alguma discordância Você vai ter que voltar lá Para o seu problema De pesquisa Rever o que você está querendo Onde você está querendo chegar E colocar essas instâncias Todas conversando Bem direitinho Entre si Todas Bem amarradas As fases da pesquisa A primeira fase da pesquisa É a elaboração do projeto Né? Porque não dá para você Começar uma pesquisa Em vez de dar por esse caminho Sem um planejamento Um planejamento bem feito A segunda fase Aí já vai ser O desenvolvimento da pesquisa Que você vai Definir qual é o seu objeto Ou observável Né? Alguns autores Preferem chamar esse objeto De observável Porque alguns acreditam Que o objeto Só vai ser construído Após a análise dos dados Mas enfim Isso já ficou Para uma próxima aula Então No desenvolvimento Também tem a observação Aí depois Você vai fazer A descrição Dos dados A interpretação E aí você vai chegar Nas considerações Finais Não é conclusão Porque nenhuma pesquisa Ousa Se dizer Conclusiva Chegou-se Ao ápice Da pesquisa Você vai apenas Fazer as suas considerações Que você encontrou Na sua pesquisa E dentro dessas considerações Você vai Já fazer Novos Questionamentos Já vão surgir Novos problemas De pesquisa Para serem feitos Posteriormente Então Falado Alguma pergunta Até aqui Se for uma pergunta Muito complicada De metodologia Gente Deixa para a próxima aula Viu Aqui é só uma breve Pincelada Para a gente entrar Introduzir A nossa aula De hoje Sim Ana Alguma pergunta No chat Alguma dúvida Oi Thaís Alguma dúvida Alguma pergunta No chat Bom Por enquanto Tem aqui A Sandra Vale Pergunta Se é relatório Ah tá É porque Eu falei aqui Das Das fases Esquecendo aqui De falar Do relatório O relatório Vai ser O seu trabalho Vai ser A sua monografia Vai ser A sua dissertação Vai ser A sua Tese De doutorado Então O relatório Vai ser O trabalho final Aquilo Que você vai reunir Todas essas Instânciazinhas Aqui Epistemológica Teórica Metódica E técnica Vai reunir O desenvolvimento Do seu projeto Aquelas etapas De observação De descrição Interpretação Dos dados E aí você vai chegar Ao seu trabalho Final Você vai apresentar Uma banca Para ser Aprovado Ou não Respondido Sandra A sua pergunta Estou vendo aqui Marta Alencar Eita Marta Só lembrei Das aulas Do professor Gustavo Said Saudade Professor Enfim Vamos agora Adentrar realmente Aqui Na nossa Temática De hoje Que é a NBR 15 287 2011 2011 Oi Você poderia explicar Um pouco mais Sobre essa questão Do relatório O que está Incluso Ainda Não ficou Totalmente Esclarecido Para a Sandra O relatório Que ele vem a ser O trabalho final Depois que você Desenvolveu Toda a sua pesquisa Você partiu Do projeto Elaborou o projeto O projeto Foi aprovado Agora vamos Para a fase Do desenvolvimento Que vai ser A parte De observação De descrição De interpretação Dos dados E das suas Considerações finais Qual foi A Conclusão Que você chegou Com todas Essas etapas E o relatório Vai ser o seu Trabalho final Sua monografia De graduação Sua dissertação Ou sua tese Esse é que vai ser O relatório final Alguns Cursos Não pedem Um trabalho Acadêmico Como estes citados Pedem realmente Só um relatório Mesmo de pesquisa Mas Outros Já Já exigem Que Seja feito Um relatório Aí essa Aulinha De Como desenvolver Um Relatório Um trabalho Acadêmico Acho que já foi visto Na Aula da Josie De segunda Feira Que vai ser Já outra Norma Que se assemelha A esta Que a gente Vai ver Algumas Coisinhas Similares Alguém Tá com o microfone Ligado Que tá dando Um eco Aqui pra mim Alô Vocês estão Me ouvindo? Sim Thaís Estamos te ouvindo Perfeitamente Certo Bom Thaís Tem mais Algumas Perguntas Aqui Sim Pode Fazer O Jadabra Jodobras Desculpa Jodobras Ele pergunta O seguinte Primeiro ele fala Na parte Um Do projeto Temos que Construir A metodologia Nosso TCC Está Praticamente Em cinco Partes A pesquisa Está Na etapa Quatro Quando eu Terminar A pesquisa Devo Acrescentar Na metodologia Se você Deve acrescentar A metodologia A pesquisa Sim A metodologia Aquelas instâncias Que eu falei A teoria A metodologia E a técnica E o resultado Da sua pesquisa Vai entrar Aqui na parte Do relatório E aí De acordo Com O seu programa O seu curso Que vai lhe dizer Qual é A forma Que ele quer Esse relatório Se é um artigo Se é uma monografia Ou se é só mesmo Um relatório De pesquisa É o seu curso Que vai determinar Isso Mas A metodologia Ela vai entrar Aqui na fase De elaboração Do relatório E aí Depois É que você Vai colocar Que você Vai colocar Os Os resultados Do desenvolvimento Da pesquisa Respondido Ótimo Pois vamos seguir Eu disse pra vocês Não me fazendo Pergunta difícil Viu Dessa parte aí Que vai ficar Pra uma outra aula Já fica Já fica até como dica Aí pro Pro nosso diretor Colocar essa Essa pautazinha aí Que ela é muito boa Mas tem que ser Mais bem aprofundada Que nosso tempo aqui Tá correndo E não vai dar Pra aprofundar Sim, Ana Pode falar Nós temos outra pergunta Essa é do Pedro Garcês Ele pergunta Como seria A estrutura Do relatório A estrutura É essa Que eu falei Ela vem Dependendo do Seu Orientador Ou do seu curso Ela vem Em forma de artigo Vem em forma De monografia Certo E aí Já fica A critério Do seu Programa Ou curso Definir Como é Que você vai Fazer este relatório O relatório Aqui No caso Ele vem Como Um elemento Final Que vai reunir Todas as instâncias Da pesquisa Não sei Se eu consegui Te responder Oi Pronto Pois eu vou Passar daqui Pra frente Aí depois A gente aprofunda Mais Ok O nosso tempo Aqui tá correndo Oi Thaís Thaís Oi Antes de você Conseguir Tem um comentário Aqui da Marta Alencar O PPGcom Cobra um relatório Além do projeto Para indicar As etapas Da pesquisa Isso Pois é Mas no caso Aqui Eu coloquei Relatório Como o trabalho Final Não significa Que vai ser Exatamente Um relatório Entendeu O relatório Aqui vai vir A ser o trabalho Final da pesquisa Ela está Sinalizando Aqui Que entendeu Ah Certo Pois vamos Pra frente Oi Dando um feedback Pra você Sobre a pergunta Que a Sandra Vale fez Ela diz O seguinte Ok É porque Tinha É porque Achei Que tinha Falado Que teses Dessertações São relatórios Agora entendi Quando você fala De relatório São solicitados Ao final Da elaboração Dos mesmos Certo Pois o relatório Vem a ser O trabalho final Não significa Que seja Exatamente O relatório Em si Certo Vamos Aqui Entrar Na nossa Normazinha Sim A norma NBR 15287 Tem a sua Última versão Que está Em vigor Que é De 2011 Ela especifica Os princípios Gerais Para Elaboração De projeto De pesquisa No caso Que a elaboração Vem a ser A estrutura Do projeto Que está mais Ligado A formatação Você já escolheu Lá todos Os seus teóricos Já escolheu Sua metodologia Já escolheu Sua técnica De pesquisa E aí você vai Estruturar Para poder Apresentar Porque não pode Deixar esses dados Todos soltos Então você vai Apresentar E a BNT Disponibiliza Essa norma Para que você Estruture O seu projeto De pesquisa Essa norma Ela é Ela foi elaborada Pela Associação Brasileira De Normas Técnicas Que é o Foro Nacional De Normalização E Ela está dentro Do Comitê Brasileiro De Documentação E Informação Porque Para quem não sabe As As NBRs Elas são Divididas Em vários Comitês Cada um Com assunto Diferente O comitê Que trata Das normas De Em relação A Informação É o CB14 Eu até Sugiro Para vocês Darem uma passadinha Lá Olhar no A BNT Catálogo .com.br Lá vão ter Vai ter Um Uns campos Para você pesquisar E todos os Comitês brasileiros Lá O nosso Aqui Da nossa norma É do De documentação E informação E informação Ele Partiu Do projeto Com o mesmo Nome A BNT 15287 Que Tramitou Em consulta Nacional De Outubro A Dezembro De 2010 E ela Foi publicada No ano Seguinte Que foi O ano De 2011 Essa norma De 2011 Ela vem a Cancelar E substituir A NBR De 2005 Ela passou A ter Validade A partir De 17 Do 4 De 2011 Cancelando E substituindo Portanto A mesma Norma De 2005 Vamos lá Ah Thaís Boa tarde Thaís Boa tarde Oi Boa tarde Boa tarde Sou Sandra Parabéns Pela apresentação Mas é que Eu não posso Ficar com dúvida Porque Essa Essa aula É muito Importante Para mim E Na questão Voltando Na questão Do relatório A pergunta É O relatório Ele vem Depois que Você prepara Tanta tese Tanta dissertação Né Quando você Já concluiu Ou até O projeto E alguém Te pede Um relatório É isso Não Sandra Aqui Nesse caso Nesse contexto O relatório Vem a ser O trabalho Final A gente Colocou aqui Como relatório Mas pode ser Um artigo Pode ser Uma monografia Pode ser A sua Dissertação Então se você Tiver Num programa De mestrado Pode ser A sua Tese Se você Tiver Programa De doutorado Nesse contexto Aqui Que eu coloquei Vem a ser O trabalho Final A etapa Final Da pesquisa Certo? É Então eu tinha Entendido Errado Eu tinha Entendido Que é Como se fosse Uma solicitação De um relatório Posterior A finalização De um trabalho Então não é isso É o trabalho É concluído É isso Exatamente É a última etapa Da pesquisa Muito obrigada Por nada Disponha Thais Sim Deixa eu só Interpreter mais um pouquinho A gente está recebendo Muitas sugestões Aqui no chat Para que deixemos As perguntas Para o final Bom Quando a gente pensou Na apresentação Desses mini cursos Isso foi mesmo Cogitado Entretanto A gente acabou Adotando Essa sistemática De fazer as perguntas Concomitantemente A apresentação Para que no final A gente não tivesse Um acúmulo De perguntas Muito grande E também Para que As dúvidas Que fossem surgindo À medida que A apresentação Estivesse sendo Colocada Em exposição Para que houvesse Essa conexão Porque às vezes Depois Que a pergunta É feita Lá no final O ministrante Tem que voltar Lá no slide Mas enfim Como está surgindo Muito Essa sugestão Aqui Eu queria Saber de você Thais O que você prefere Você prefere Fazer a exposição E a gente Deixa todas as perguntas Para o final Ei Ana Eu acho melhor Fazer Enquanto Eu estou apresentando Porque aí Depois a gente vai Acaba se perdendo Aqui nos slides Assim Você pode fazer Se for uma dúvida Muito grande A gente pode até Responder no final Com mais detalhes Mas Por mim Podem E fazendo A medida Que eu for explicando Tá bom Então a gente vai Tentar aqui Administrar Tá pessoal As perguntas As dúvidas Que vocês tiverem A gente vai Tentando aqui Acumular algumas Para quando a gente Tiver que interromper A Thais Que seja Assim Com várias Perguntas Para a gente Ter o mínimo Possível de interrupção Tudo bem Assim Então tá Eu vou Explicando aqui Faço um pit stop Para as perguntas Conforme os slides Foram Correntes Ok Tudo bem Tudo bem Então Então era só Para dar esse esclarecimento A turma Tá gente A gente vai Fazer então Nessa dinâmica Ok A gente espera um pouquinho Ter bastante perguntas E aí depois a gente Passa para a Thais Responder Ok Vamos lá Para A elaboração Da estrutura Do projeto de pesquisa Nós vamos precisar De algumas referências Novativas Vamos precisar Da ABNT NBR 6023 Que fala Sobre as referências Que É um curso Que vai ser Ministrado amanhã Pela nossa bibliotecária Linda Maravilhosa Vanessa Não percam É maravilhoso Para mim É uma das normas Mais complicadas Que tem Nessa área de informação E documentação E mais extensa Também Temos a NBR 6024 Que vem falar De numeração Progressiva Das sessões De um documento A NBR 6027 Sobre o sumário Elaboração De sumário Vamos precisar Também Da NBR 6034 Índice Apresentação NBR 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 10520 Citações E documentos Que foi ministrada Pela Ana Cristina Nossa moderadora De hoje Foi ministrada Na sexta-feira Muito bom O curso Também Precisaremos Também Também NBR NBR 12225 Que é a estrutura Apresentação De lombarda E da norma De apresentação Tabular Do IBGE Que é De 1993 A norma Fala Que para as referências Datadas Aplicam-se somente As edições citadas No caso aqui Da norma Do IBGE Vai ser só essa De 1993 Para referências Não datadas Ou seja Para as normas Não datadas Aplicam-se as edições Mais recentes Ao longo aqui Da minha apresentação Vocês vão ver Que eu coloquei O ano Da última edição De cada Normazinha dessa Mas Vocês sempre vão lá Voltem lá No abntcatálogo .com.br Coloquem lá O número da norma Coloquem o comitê 014 Que é de informação E documentação E verifiquem Qual é a última versão Porque senão Você pode correr o risco De Se basear Numa versão É já Ultrapassada Já substituída Aí pela A norma O termo Do que avenceu O projeto É a descrição Da estrutura De um empreendimento A ser realizado E o projeto De pesquisa Vem a ser O documento Que descreve O plano Fases E procedimentos De um processo A ser realizado Ou seja O projeto De pesquisa Vem a ser O planejamento Da pesquisa Aqui Segundo A NBR 15287 A estrutura Do projeto Do projeto De pesquisa Contém A parte Externa E a parte Interna Vocês Vocês vão ver A partir de agora Algumas semelhanças Com a NBR 14724 Que é a de trabalhos acadêmicos Mas vai ter algumas diferenças Bem sutis Fiquem atentos Sim Na parte externa O que nós vamos ter Lá na NBR 14724 A capa Ela é Obrigatória Aqui A capa Vem a ser Opcional Aí Você me pergunta Ah Thais Mas o meu orientador Diz que tem que ter capa O meu professor De metodologia científica Diz que tem que ter capa Então Coloca a capa Não vamos discutir Fijam que eu nem Falei nada Obedeçam Viu gente Se o programa Que vocês vão se submeter Já tem um modelo É Pré-definido De Do projeto de pesquisa Obedeçam O modelo Tudo direitinho Aqui a norma Vem para padronizar Mas se o seu orientador Se o professor de metodologia O seu programa Já tem um modelo Pré-definido Você vai utilizar o modelo Se não Você vai se basear Pela norma Ok Na capa Tem que conter O nome da entidade Para qual projeto Deve ser submetido Quando solicitado O nome da entidade Você coloca Na norma Tem isso bem Bem definido Ela não Não é uma obrigação Você colocar o nome da entidade Só quando for solicitado O nome do autor Ou dos autores Do projeto O título O subtítulo Do projeto Se houver Que deve ser precedido De dois pontos Esse subtítulo Evidenciando a sua subordinação Com o título O número do volume Se houver Mais de um volume Deve constar Em cada capa A especificação Do respectivo volume Ok Essa é a dúvida Da Sandra Vale Taís Sim Ela pergunta Exatamente Sobre o número Do volume O que seria O número Esse número De volume O número Do volume Na verdade Seria a Continuação Do seu projeto Ah, você fez Um projeto Que é extenso Que você vai ter Que dividir ele Em mais de um volume Você vai ter Que colocar Em cada capa O número Desse volume Volume 1 Volume 2 Eu particularmente Nunca vi projeto Com mais de um volume Mas Se a norma Traz essa possibilidade É porque Pode ocorrer De um projeto Vim com mais de um volume Então você tem Que sinalizar Em cada capa O número Do volume Respondido Sim Aí tem que Ter o local Também O local Aqui vem ser A cidade Da entidade Onde O projeto Deve ser Apresentado Aí no caso Das cidades homônimas Que Eu não consigo Lembrar agora Que alguma Que seja É Tem o mesmo nome Estado diferente Aí você vai ter Que usar A sigla Da unidade Da federação Ou seja PI RJ Se tiver Alguma cidade Homônima Você vai ter Que utilizar A sigla Da federação Ok E aí Também Oi Tudo certo A Sandra Você que entendeu Quase prosseguir Tá Aí não tá aparecendo Aí Mas também Tem que ter O ano De depósito Ou seja O ano Da entrega Do projeto Aí ficaria assim A nossa capa Lembrando Que aqui No projeto De pesquisa Segundo A ABNT A capa É um elemento Opcional No trabalho Acadêmico Ela é um elemento Obrigatório A lombada A lombada Ela tem que ser Elaborada Conforme a NBR 12 225 Que trata Da apresentação De lombada E aí Eu coloquei Só alguns modelinhos Aqui Só pra gente Visualizar Tem a lombada Aqui Essa primeira Que é do Título Horizontal Tem a lombada Essa do meio Que é do título Descendente E tem o título De margem de capa Que é quando O trabalho é fininho E aí Não dá pra você Colocar Na lateral Você coloca aqui Ao longo Da capa Essa lombada Ela vem só pra Unir As folhas Do trabalho E ela tem que Conter O nome Do autor Ou dos autores O título O elemento Alfanumérico De identificação Como por exemplo Volume Facículos E data E a logomarca Da editora No caso De publicações E aí Recomenda-se Que deixe Uma margenzinha De 30 Centímetros Usar a borda Inferior Pra Colocar As Os elementos De identificação Do documento Caso for colocar Na biblioteca Colocar a etiquetinha Essas informações Tem que vir Antes Desse tamanho Que é de 30 centímetros 30 centímetros Não Gente 30 milímetros Certo Eu coloquei aqui Só pra ilustrar Mas essa lombada Tem uma NBR própria Que é a 12-225 Que Inclusive Tá em revisão Viu gente Lá na ABNT Catálogo Você consegue Visualizar E tem até Um Linkzinho Se você quiser Colaborar Com a revisão Da norma Taís Oi A Samia Vanessa Está perguntando Se a lombada É obrigatória Não A lombada Aqui Ela é opcional Elemento opcional Viu A parte interna A parte interna Do projeto Ela deve Apresentar Os elementos Pretextuais Vamos falar Aqui Logo Dos elementos Pretextuais A folha De rosto Assim como Na NBR 14724 Vocês vão ouvir Muito falando Sobre ela Porque São semelhantes Essas duas Normas Só que A de projeto Pesquisa Tem algumas Diferenças Sim A folha De rosto É o elemento Obrigatório Que deve Conter o nome Do autor Ou dos autores O título O subtítulo Se houver O número Do volume Mais uma vez Se houver Também O tipo De projeto De pesquisa E nome Da entidade A que deve Ser submetido Mais tarde Vou falar Sobre Que elemento É esse O nome Do orientador Ou co-orientador Ou coordenador Se houver Quando você Vai submeter O seu projeto A um Edital De seleção Às vezes Você ainda Não tem Aliás Você ainda Não tem Um orientador Então Não coloca Mas se você Já vai submeter O seu projeto Já dentro Do programa Ou dentro Do seu curso De graduação Aí você Coloca o nome Do orientador Do co-orientador Ou do coordenador Do projeto O local Da entidade Onde deve ser Apresentado Aqui se repete De novo Se repete E o ano De depósito Que também se repete Assim como na capa Lembrando que aqui A capa Não é um elemento Obrigatório Mas a folha de rosto É um elemento Obrigatório Ok Aí ficaria assim Aquele O tipo de projeto Você vai colocar Naquele textozinho Que a gente faz Um recuo Que mais tarde Eu vou falar Sobre Essa margem E você coloca lá Se é O projeto de pesquisa Apresentado A instituição tal Qual o objetivo Do projeto de pesquisa Ok Tudo certo até aqui Tudo certo sim Taís Pode prosseguir Sim Outros elementos Pré-textuais Vem a ser A lista de ilustrações A lista de tabelas Lista de abreviaturas E siglas E a lista de símbolos Esses quatro elementos Dentro da NBR 15 287 São elementos Opcionais Você coloca Ou não Como falou Jussede Na segunda-feira Para quem assistiu O curso De normalização De trabalhos acadêmicos Se você tem só Uma figura No projeto Usou uma tabela Uma abreviatura Você não vai Colocar A não ser que você queira Aumentar o volume Do seu trabalho Mas Não é necessário Colocar É um elemento Opcional E serve Para situar O leitor Do seu trabalho Em que página Está aquela Ilustração Aquela tabela Enfim As ilustrações As ilustrações Elas Aparecem No corpo Do texto Assim A identificação Dela deve vir Na parte Superior Precedida Da palavra Designativa Se sua ilustração É um desenho Vai vir aqui Desenho Se é um Fluxograma Se é uma fotografia No caso aqui É um gráfico Você vai colocar Gráfico E vai numerar A ordem De ocorrência No texto Ou seja Nesse exemplo aqui Que a gente está vendo O gráfico 1 Se você for fazer Outro gráfico Já vai ser o gráfico 2 Certo E aí ele vem Depois da numeração O travessão E o respectivo título Do Da ilustração Que nesse caso aqui É movimento de consulta E empréstimo No CBU Nos últimos 5 anos Então Esse daqui Vai ser A O título Do Gráfico Ou seja Da ilustração Na parte inferior Eu já Vou indicar A fonte Essa fonte Você É um elemento Obrigatório Viu gente É como se fosse O crédito Ali do No gráfico Se foi você Mesmo Que elaborou Você vai colocar Elaboração Do próprio autor Mas a fonte É um elemento Obrigatório Tem que vir Lembrando que Essa ilustração Assim Desse modelo Ela vai aparecer No corpo do texto E lá na minha Lista de ilustração Ela vai aparecer Assim De acordo Com A apresentação Dela no corpo Do texto A ilustração 1 Aí você vai colocar A legendazinha Lá E vai colocar A página A NBR 15287 Ela recomenda Que quando há Muitas ilustrações Você faça Uma lista Para cada Tipo de ilustração Ou seja Você vai fazer Uma lista De De fotografias Uma lista De gráficos Mas isso Quando ocorre Muitas vezes No texto Eu acho Que não é o caso Nem do projeto De pesquisa Que aí você faz Uma separada Mas é só Uma recomendação Que faça Separada Se você quiser Fazer Em uma lista Só Também pode Thaís Entendido Thaís Oi A respeito Das ilustrações A Edivane Souza Está perguntando O seguinte É obrigatório Colocar O título Da ilustração Dentro da caixinha Como mostra Aí no seu slide Não No caso Do Do Desse gráfico Aqui eles colocaram Mas a norma Não especifica A obrigatoriedade De colocar Não Tem que colocar Em cima Mesmo Do jeito Que está apresentado Aí Ok Com a legendinha Tudo certo Sim As tabelas Elas são Apresentadas De acordo Com as normas De apresentação Tabular Do IBGE Eu vou enviar Também junto Com os slides Essa norma De apresentação Tabular A última edição É de 1993 Viu Então É essa norma Aí mesmo Que tem que usar E essas tabelas No corpo Do texto Elas devem ser Assim como As ilustrações Devem ser inseridas O mais próximo Possível Do trecho A que se referem Lá no texto Então Se você está falando Aqui No seu texto No seu corpo Do texto Sobre uma tabela Sobre uma ilustração Você tem que apresentá-la O mais próximo possível Ok E aí Ela vai vir Assim Também Desse jeito Com a legendazinha Em cima E a fonte Que você Elaborou Aquela tabela Embaixo Se foi você Que elaborou Você coloca Elaboração Do próprio autor Certo? Então Eu tenho aqui Um exemplo Da lista De tabelas E é um elemento Também opcional Só lembrando Lista De abreviaturas E siglas É um elemento Opcional Também Como a gente Já viu E ela É a relação Alfabética Viu gente? Tem que vir Em ordem Alfabética Das abreviaturas E siglas Que aparecem No texto E aí Ela deve vir Com a siglazinha E A palavra Ou a expressão Que designa Aquela sigla Ou aquela abreviatura Grafada Por extenso No caso Que é a BNT Que é a sigla Associação Brasileira De Normas Técnicas Por extenso Ok? E aí Você coloca Também A paginazinha Lá Onde ela aparece Aqui Eu não coloquei Mas Você coloca Lá Para poder situar O leitor Do seu trabalho Do seu projeto No caso Aqui A norma Ainda recomenda A elaboração De lista própria Tanto para Abreviaturas Como para siglas Se você quiser Colocar tudo junto Conforme está aqui No meu exemplo Pode colocar Porque Na norma Aparece apenas Uma recomendação Quando é uma recomendação Não é uma regra Então você pode Optar Taís Oi Ainda a respeito Das tabelas A Marta Está perguntando Se o tamanho Da fonte Na tabela É 10 Ou 11 E se o título Da tabela É fonte Menor Do que o texto Marta Eu vou deixar Para te responder Essa pergunta Daqui a pouco Porque Vou ter resposta Para ela Daqui a pouquinho A gente vê Certo? Aguarda aí Aguarda a pergunta aí Sim Falando aqui Da lista de abreviaturas E siglas Lembrando que As siglas Quando aparecem Pela primeira vez No texto Devem vir Por extenso Viu? No caso aqui Associação Brasileira De normas técnicas Aí você vai colocar Aqui Um Um Parêntese Você vai colocar Aqui Uma caixa E vai colocar A sigla Aí Após Ocorrer Essa primeira vez Você Pode Colocar No texto Só a sigla Mesmo Mas a primeira vez Que ela aparece Ela tem Que Vir Por extenso Isso no texto Ok? A lista De símbolos É um elemento Opcional Também E é elaborado Também Conforme A ordem Que aparece No texto Com o seu Devido Significado Esse exemplo Aqui eu tirei Da própria Norma Para você Situar Ao seu Leitor Do Do trabalho Do seu Projeto Você coloca Uma Opcionalmente Uma lista De símbolos Coloca Lá O que Significa Aquele Símbolo Na ordem Que aparece No texto Aí Ainda Falando De elementos Pretextuais Só para nos situar Vem o sumário O sumário Ele tem Uma NBR Própria Que é A 6027 De 2012 2012 De 2011 Não 2012 Isso Vou conferir Depois se é 2012 Ou 2011 Porque eu botei Aqui nas minhas Anotações 2011 Mas eu botei Aqui 2012 Enfim O sumário Tem essa norma Própria Que é A NBR 6027 E aí Lá no sumário Você vai esquematizar De acordo Com a norma Que vai aparecer Aqui as suas Lá tem todas As regras Eu coloquei Aqui só um Pequeno exemplo Das sessões Conforme Aparecem No Trabalho No seu Projeto Seguido Da página Ok E lá vai falar Nessa norma 6027 Sobre alinhamento Do Do sumário Sobre as configurações Tudo bonitinho Aqui eu trouxe Só para Exemplificar Thaís Oi Antes de você Prosseguir Nós temos Duas perguntas Aqui Uma Ainda é Em relação A tabela A Edivane Pergunta Mais uma vez Se for Uma pesquisa De campo Na fonte Parte Inferior Da tabela Como devo Especificar Pesquisa Direta Ou O autor Ou pesquisa De campo É Edivane Né Isso E Edivane A norma Ela não Traz Regras Para Como deve ser Esse texto Da fonte Ela só Diz Que deve Se especificar A fonte Então Se você vai Fazer Uma pesquisa De campo Você pode Colocar Dados Retirados A partir Da pesquisa De campo Pode colocar A data Enfim A norma Não traz Uma regra Para esse Textozinho Da fonte Certo Só diz Que é Obrigatório Ter a fonte Bem E a outra Pergunta Thaís É da Marta Alencar É sobre Sigla Ela pergunta Se a sigla Com a palavra Por extenso Vem Acompanhada De um traço Ou do Sinal de Pontuação Dois pontos Não A sigla Ela vem Por extenso No texto E após Ela Você coloca Um Parêntese Um Esqueci a palavra Agora aqui Mas eu acho que é Entre parênteses Você coloca a sigla Após o nome Por extenso No corpo do texto Entre parênteses Na lista Na lista de abreviaturas E siglas Você vai colocar Ela conforme aparece aqui Seguida da palavra Ou expressão Correspondente Não tem Traversão Após não Viu? É solto Assim mesmo Só tem que ser Alinhado aqui Como eu estou Eu fiz aqui no exemplo Que aqui a sigla Mais extensa Do Inmetro Então alinhei Todas elas De acordo Com a sigla Mais extensa Certo? Bem A Laís está Dando uma Contribuição Ela disse Que pesquisou No catálogo Da ABNT Para confirmar Qual é o ano Da norma De sumário 6027 E ela afirma Que é 2012 Mesmo Tá, Thaís? Ah, certo Muito obrigada Foi quem é a Laís, né? Laís Obrigada, viu? Obrigada, viu, Laís? É desse jeito mesmo A gente vai Aprendendo um com os outros O Pedro também Dá uma contribuição Thaís Sobre a pergunta Da Edivane Ele diz Que pode ser Elaborado pelo autor Com base em dados Da pesquisa Então É possível Usar esse texto Para identificar A fonte Da ilustração Da tabela Do quadro Exato Muito obrigada Viu, Pedro? Pela contribuição É isso aí Quando a norma Não traz a regra E fica aberta Aí para A livre Interpretação Ou livre Construção Sim Eu falei aqui Do sumário Que é de acordo Com a NBR 6027 2012 E agora Vamos partir Para os elementos Textuais Nos elementos textuais Só um minutinho Ele deve conter O que? Uma parte introdutória Que vem a ser a introdução Que deve conter Nessa introdução O tema do projeto O problema A ser abordado A hipótese Ou as hipóteses Levantadas A partir daquele problema Quando couberem Os objetivos Que no caso Aqui Na norma Não vem especificando Mas geralmente Pede-se um objetivo Geral E pelo menos Três objetivos Específicos Né? Mas a norma Não vem dizendo Esse texto De objetivos Divididos Em geral E específico Vem só dizendo Que tem que ser Ter que conter Os objetivos A serem atingidos E a justificativa Na norma Ele traz Que todos esses elementos Tem que vir Na introdução Aí você Me pergunta De novo Ah Thaís Mas o Meu orientador Meu professor Eu tenho que colocar Uma sessão Para cada Um desses elementos Coloque Obedeça Viu? Obedeça Que é melhor Coloque E aí Além do mais É Nos Nos elementos Textuais É necessário Também que seja Indicado O referencial Teórico Né? Você Delimitou lá O seu Problema de pesquisa O seu tema E aí você Foi coletar Referenciais Teóricos Para embasar O seu projeto Então Você coloca Também O referencial Teórico E a metodologia A ser utilizada Na pesquisa Oi A Sandra Vale Está perguntando A justificativa Não é No último Parágrafo Da introdução Sim Isso A justificativa Ela faz parte Da introdução O que eu estou falando Até por experiência Própria Que Alguns Programas Alguns Professores Não é Falando mal Dos professores Não Viu Gente Pelo amor De Deus Pedem que Esses elementos Venham Cada um Separados Em uma Sessão Aí você Coloca Mas Se você Quiser Colocar Todos Esses elementos Tema Problema Hipótese Objetivo Justificativa Na introdução No corpo Do texto Da introdução A norma Coloca Dessa forma Que você Tem que Colocar Esses elementos Todos No corpo Da introdução Nesse caso A justificativa Seria sim Realmente O último Parágrafo Viu Sandra É porque Ela disse Que sim Antes Ela tinha Colocado Né É porque A norma Está recomendando Inserir a justificativa Após os objetivos E não Lá no texto Da introdução Pois é Nesse caso Nesse caso Aqui Nesse caso Aqui Não é uma recomendação É uma regra mesmo Viu Tem que ter A justificativa E aparece Na norma Dessa ordem Que eu coloquei Aqui Sim Aí tem Um referencial Teórico Também Que tem que ter A metodologia Que você vai Utilizar Utilizar Né Para Desenvolver A pesquisa Assim como Os recursos E o cronograma Necessários À consecução Da pesquisa No Quando você Vai fazer O pré-projeto Você coloca Assim um Cronograma Digamos É mais ou menos Próximo Né Do Das etapas Que você vai Precisar Para concluir Aliás Dos prazos Que você vai Precisar Para concluir Cada etapa Cada etapa Da Da pesquisa No projeto Você já tem Que ter isso Bem definido Esse cronograma Bem definido E obedecer Esse cronograma Direitinho Senão você Corre risco De Se atrapalhar Em alguma Das etapas Ok E a gente Já viu Que cada Etapa Da pesquisa É muito Importante Muito importante Para que não Incorrem Erros Que a gente Está vendo No noticiário Que alguns Algumas pesquisas Até sendo Despublicada Coisa que eu Nunca tinha ouvido Falar De pesquisa Despublicada Por erros De etapas Então esse Cronograma Tem que ser Bem definido E obedecido E os recursos É o Que você vai Precisar Você coloca lá Vai precisar De um computador Vai precisar De fazer uma Viagem Então você Já coloca As diárias É um Estipulando Aproximadamente O gasto Total Que você vai Ter Em relação A pesquisa Ok Eu estou Vendo aqui Só me Me adiantando Aqui Do Jodabras Como programar Esse cronograma Estamos nessa etapa Esse cronograma Ele vai Ser de acordo Com o calendário Do seu Programa Do seu curso E bem conversado Com o seu orientador Viu? Você tem que conversar Definir Vem juntos Verem os Prazos Que vocês têm E colocar Tudo no papel Para ficar tudo Bem definidinho E esquematizado Certo? Sim Tudo bem Thais Pode prosseguir Vamos falar agora Dos elementos Pós-textuais Aqueles que já vem Como o próprio nome Diz Após A elaboração Do texto Estamos falando Temos o elemento Referências Que é um elemento Obrigatório Assim como No trabalho acadêmico Aqui no projeto De pesquisa As referências São obrigatórias E são elaboradas Conforme a ABNTNBR 6023 Que a última versão É de 2018 No material Que eu vou enviar Para vocês Eu não vou colocar O ano Da norma Eu estou colocando Aqui só para Eu ter a ideia De qual foi A última versão A versão que está Em vigor E amanhã Vai ser bem Esmiuçada Essa norma De referência Mais uma vez Repetindo aqui Fazendo a propaganda Pela bibliotecária Vanessa A partir das 16 horas É isso, Ana? Isso mesmo Entendeu? Isso aí Vai ser bem Esmiuçada Eu não vou nem Me prolongar Muito nela Aqui não, viu? Que como eu já disse É uma das normas Que eu acho Mais difícil Sim Oi Antes de você Procure A Mariana Está perguntando Ao elaborar O cronograma Pode-se abrir Uma ressalva Que o mesmo Possa sofrer alterações? Oi Vou repetir A pergunta A Mariana Ela questiona Ao elaborar O cronograma É possível É possível Fazer uma Ressalva Informando Que o mesmo Possa Via Sofrer alterações? Bom Na norma Ela não especifica Essa regra Mas Tudo pode ser Conversado, né? Você pode conversar Com seu orientador Para que se possa Colocar essa ressalva No projeto Ou Dependendo Do Programa Do curso Da coordenação Que não vai Aceitar Ressalva, né? De alteração Aí tudo vai depender De conversa Porque a Norma Não traz Essa regra De alteração De datas No cronograma Ok A Sandra Está perguntando Aqui Só me adiantando Ana O cronograma E recurso São antes Da referências Elementos Pretextuais Não Sandra O Recurso E cronograma Ele faz parte Do elemento Textual Viu? Não é Pós-textual Não Ele é A parte Do elemento Textual Do projeto Certo? Thais Aproveitando Que você Respondeu A Sandra O Jodabras Está perguntando Nosso TCC Está sendo Enviado Em partes No CIGA Mesmo assim Posso mudar Qualquer Parte? Como eu falei Jodabras Né? Isso Tem que ser Conversado Com o seu Orientador Mas você Está falando Assim De mudar Qualquer Parte Na parte De De cronograma Ou na parte Textual? Sim A parte Textual Se você Já enviou A versão Final Da parte Textual Aí não tem Mais como Alterar Antes de Passar Pela Banca Né? A banca Que vai Sugerir As alterações Que você Tem que Fazer Na sua Parte Textual Depois De avaliar Se você Está Enviando Para o seu Orientador Aí ele Vai sugerir Também As correções Ok? Mas se for A parte Definitiva O Rafael Gomes Está dando Uma contribuição Ele fala Que o cronograma É uma Projeção De etapas Então Se é Uma Projeção Fica Subtendido Que ele Possa Sim Sofrer Alterações No curso Da pesquisa Pronto Muito Obrigada Viu Rafael Rafael Bibliotecário Lá De Picos Da UFIP Campus Picos Pera Também Muito Obrigada Pela Contribuição Sim A Sandra Só te interrompendo Mais um pouquinho A Sandra Está Perguntando Cronograma E recursos São Antes Das Referências Sim São Antes Das Referências Porque Fazem Parte Do elemento Dos elementos Textuais Ok As Referências Já vem a ser Elementos Pós-textuais Respondido Tá Taís Ok Sim Aí nós temos A referência Que é um elemento Obrigatório Temos o glossário O apêndice O anexo O anexo E o índice Que vão Vem a ser Elementos Opcionais O glossário Ele vai ter Ele não tem uma norma Para ele A norma É Essa norma Que 15287 Só diz que ele tem Que ser elaborado Em ordem Alfabética O que vem a ser Um glossário Vem a ser Geralmente É assemelhado A um Dicionário De termos Técnicos Utilizados Por uma área Específica Vamos exemplificar A área de informática Que tem lá Os seus termos técnicos Então se quiser Elaborar um glossário Para Colocar o significado Daqueles termos técnicos Pode colocar É um elemento Opcional Pós-textual O apêndice Que vem a ser Um Agora Ele vem Tem que ser precedido Da palavra Apêndice E Identificado Pela letra Maiúscula Consecutiva Se você vai fazer Apêndice A Apêndice B E colocar O travessão E o respectivo Título Para identificar O apêndice E O anexo É um elemento Opcional Também Que tem que ser Apresentado assim Na lista Anexo A letra Designativa O travessão E o título E o índice Acho que ficou Encoberto um pouquinho Aqui Porque eu tive um Probleminha em ocultar A barra de tarefas Mas Eu vou Colocar aqui Para vocês Depois Direitinho Ele é Ele tem uma Norma própria Viu gente De elaboração Para ele Que é a NBR 6034 Aqui está em vigor É a de 2005 E o índice Vem a ser A relação De palavras Ou frases Ordenadas Segundo determinado Critério Que localiza Que localiza Ou remete As informações Contidas no texto Ou seja Às vezes a pessoa Confunde índice Com sumário Sumário Não é índice O índice Ele vem a ser Uma lista De palavras É Ordenado Segundo algum Critério Numérico Ou alfabético E ele remete A informações Contidas no texto Para facilitar A vida Do Do leitor Deixa eu ver aqui Vamos agora Entrar na parte Acabando aqui A parte Dos pós-textuais Alguém tem alguma Pergunta Sobre essa parte De pós-textuais Sim Vamos aqui Para as regras Gerais De formatação É o formato Eles devem ser Digitados Ou datilografados Em cor preta Viu? A norma traz Digitados Ou datilografados Não sei nem Se alguém ainda usa Máquina de Datilografia Mas Na norma tem isso Em cor preta Outras cores Você pode até Utilizar Para as ilustrações Se você quiser Colocar lá Na sua ilustração Um textozinho Dentro da ilustração Em outra cor Você pode colocar E utilizar Utilizar papel branco Ou reciclado A4 Que vem assim Nessa formatação aí De 21 Por 29,7 centímetros Os elementos Pretextuais Lembra lá Da folha de rosto Das listas Os sumários Devem iniciar No anverso Da folha de rosto Ou da folha Toda vez que eu falar Anverso Eu estou falando Da parte da frente Da folha Ok? As recomendações A norma Ela recomenda Que os elementos Textuais E pós-textuais Venham no anverso E no verso Das folhas Isso Ela já Prevê Essa recomendação Já Que a gente Já está falando Da reciclagem Da economia De papel Ela recomenda Que você pode Imprimir Os elementos Textuais E pós-textuais No anverso E no verso Mas os pré-textuais Devem iniciar Só no anverso Da folha Ok? A fonte Tamanho 12 Para todo o trabalho Mas ele traz aí As exceções Desse tamanho De fonte Lembra, Marta Da tua pergunta Que tu falou Qual o tamanho Da fonte As exceções São Citações De mais de Três linhas Notas De rodapé Paginação Legenda E fonte Das ilustrações E das tabelas Eu acho que está Cobrindo um pouquinho Aí com a minha Barra de tarefas Mas no material Que vai para vocês Vai bem direitinho As fontes As fontes Das ilustrações Menor e uniforme Mas não especifica Que tamanho É esse Mas se você For usar O tamanho 11 Você tem que usar Para todas Essas exceções Se você for usar Se você for usar O tamanho 10 Use também Para todas As exceções Ok Entendido? Tudo certo Taís Pode seguir Certo Aqui As margens As margens Do projeto Elas tem que ter Essa configuração Aqui A margem Esquerda E superior Tem que ter Três centímetros Isso aqui Esquerda Superior Três centímetros E direita Inferior Dois centímetros Para o verso Já vai ser Ao contrário Aliás Ao contrário Não A mesma coisa Só que Com Uma apresentação Diferente Três centímetros Esquerda E Inferior Dois centímetros Ok Entendido? Tudo certo Taís Vamos seguir O espaçamento A norma Traz Como regra Que o espaçamento Tem que ser Um e meio Entre as linhas Para todo O texto Mas traz Também As exceções As exceções A essa regra De espaçamento Para citações De mais de três linhas Para notas De rodapé Referências Legendas Das ilustrações E das tabelas Tipo de projeto De pesquisa Nome Da entidade Referências E folhas De rosto Para essas Todas Tem que ter Um espaço Simples Entre elas Viu? Vão diferenciar-se Por ter Uma configuração De espaço Simples As referências Além Do espaço Simples Entre elas E elas Vão Ser alinhadas À esquerda Também Elas ainda Tem que ser Separadas Entre si Por um Espaço Simples Em branco A folha De rosto O tipo De projeto E nome Da entidade A que é Submetido Deve ser Alinhado No meio Da mancha Gráfica Para a margem Direita Geralmente Deixa eu só Colocar aqui Para a gente Visualizar É esse Textozinho Aqui Que eu falei Geralmente A gente coloca Um recuo Não tem regra Para esse recuo A norma Só diz Que tem que ser No meio Da mancha Gráfica Para a direita Geralmente A gente coloca Um recuo De 8 Centímetros Ok Tudo ok Com o espaçamento Tudo certo Taís Nenhuma dúvida Até o momento Certo As notas De rodapé Elas devem Ser digitadas Ou datilografadas Dentro das margens Lembra Aquelas Margenzinhas 3, 3, 2, 2 Tem que ser Separadas Por um espaço Simples Entre as linhas Também Lembra que lá Ele fala De espaçamento E meio Entre linhas Para todo o texto Mas a nota De rodapé Está aqui Na exceção Ela vem Com espaço Simples E um filete De 5 centímetros A partir da margem Esquerda Que é essa Linhazinha aqui Que a gente faz A partir da margem Esquerda Não tem O tamanho Ou aliás Ele vem aqui Com o tamanho Pré-determinado Que é de 5 centímetros Você coloca lá Na réguazinha Do seu software Lembrando que Essas formatações Independem do software Que você vai usar Se é o Word Se é o Writer Se é o WPS Que a gente vai ter Até um curso Sobre o pacote WPS Que é um pacote Que é utilizado Os softwares Na UFP A gente vai ter Deixa eu só olhar aqui Qual o dia Vai ser no dia 10 Viu? Então independente Do software A configuração É a mesma Thaís Oi A Ana Matos Está perguntando Qual é o tamanho Da letra Nas notas De rodapé Deixa eu só ver aqui A nota de rodapé Ela tem Ela vem naquelas Exceções Deixa eu só voltar Um pouquinho aqui Ó Ela vem nas exceções Do tamanho da fonte Ela vai ter que ser No tamanho menor Viu? E vai ter que seguir As outras O tamanho das outras Dos outros elementos Dessas exceções É um tamanho menor Do que o 12 Mas não diz qual o tamanho Você que escolhe 10 11 Eu acho que é um tamanho Que seja visível também Não pode ser um tamanho Muito menor Porque aí vai ficar Ilegível Sim Tem outro detalhe Da nota de rodapé Ela deve ser alinhada A partir da segunda linha Abaixo da primeira letra Da primeira palavra De forma a destacar o expoente Viu? Aqui ó No caso O que eu alinhei Aqui tem a letrinha A Que é da Da primeira Palavra Da primeira linha E a partir da segunda linha Você já vai ter que alinhar Ali em si Embaixo da letra Da primeira palavra Para poder destacar o expoente Da nota de rodapé Ok Até aqui Indicativo de sessão Tudo certo Indicativo de sessão Ele tem que vir Organismo Arábico E ele precede O seu título Alinhado à esquerda Separado por um espaço De caractere Isso é muito importante Porque a gente vê Muitos trabalhos Com um pontozinho Depois do indicativo De sessão Não tem ponto Viu gente? É só um espaço De caractere Entre o número O algarismo E o título As sessões primárias A norma diz Que devem começar Em página ímpar No anverso Ou seja No anverso Da folha Na frente da folha Aí você diz Ah, mas o meu orientador Que eu posso colocar sequencialmente Eu já fiz um projeto assim Que a gente colocava Os elementos As sessões Sequencialmente Você obedece Mas A norma traz Que as sessões primárias Elas devem Vir No anverso Da folha Quando ela fala Que em página ímpar Não é O número da página Que é ímpar Ela Tem que vir No anverso Da folha Na frente da folha A sessão primária As sessões E subseções São separadas Do texto Por um espaço Entre linhas De um e meio Ok? Entre o título Da sessão E o início Do parágrafo Do texto Você dá um espaço De linha De um e meio Entre linhas De um e meio Títulos que ocupem Mais de uma linha Você deve colocar A mesma regrazinha Da nota de rodapé Colocar A letrinha Da palavra Da segunda linha Embaixo Da primeira letra Da primeira palavra Do título Da primeira linha Ok São muitos detalhezinhos Pequenininhos Mas que contam Viu? Contam ponto E dão uma envergonhada Na gente Lá na hora da Avaliação Tá aí Oi Você poderia Novamente Enfatizar A questão Do tamanho Da fonte Das notas De rodapé Ainda Estão surgindo Dúvidas Com relação A isso A nota De rodapé Ela faz parte Da exceção Do tamanho Da fonte Lembra que eu falei Que o tamanho Da fonte Do texto É tamanho 12 Para todo texto Mas há as exceções E a nota de rodapé É uma dessas exceções Quando você vai Definir o tamanho Da fonte Para aquelas exceções Você tem que colocar O mesmo tamanho E o uniforme Se você escolheu 10 O tamanho 10 O tamanho 11 Você vai ter que usar Em todas as exceções Nas citações De mais de três linhas Nas notas de rodapé Nas legendas Então Fica o seu O seu critério A escolha Do tamanho da fonte 11 10 Tem que ser um tamanho Legível Também Não vamos colocar Também um 8 Um 7 Que aí vai ficar Ilegível Mas ela não traz É Regra para o tamanho Da fonte Das notas de rodapé Só diz que tem que ser Um tamanho menor que 12 E tem que ser utilizado Em todas as exceções Inclusive Incluindo a nota de rodapé Certo? Ok, Thaís Pode seguir Eu coloquei um exemplo De Sessão primária E sessão secundária Só para a gente visualizar Títulos sem indicativos Numéricos Os títulos sem indicativos Numéricos Eles devem vir Centralizados E aí vai entrar A errata Lista de ilustrações É A lista de abreviaturas e siglas Lista de símbolos Sumário Referências Glossários Apêndices Anexos Índices Todos esses Esses títulos Eles devem vir Centralizados Porque são títulos Que não tem Indicativo numérico Ok Paginação As páginas Tem aqui um detalhezinho Que depois eu vou falar Mas eu vou falar logo aqui Da configuração Os trabalhos Digitados Ou datilografados Somente no avesso Elas devem vir Na primeira folha textual Em algarismo Arábico No canto superior Direito Da folha A dois centímetros Da borda superior Ficando o último Algarismo A dois centímetros Da borda direita Da folha Quando você vai lá Colocar E inserir Número de páginas No seu software Já tem Como você fazer Todas essas Configuraçõezinhas Mas ela tem que vir Desse jeito aqui A dois centímetros Da borda superior E o último Algarismo Por exemplo Se a sua página Tem mais de um algarismo O último Tem que vir A dois centímetros Da borda direita Da folha Em relação A paginação Tem algumas Observações A fazer Páginas Pretextuais Elas devem ser Contadas Mas não Numeradas A numeração Ela figura A partir Da primeira folha Da parte textual Ou seja Aos elementos Pretextuais A partir da folha De rosto Não conta-se A capa Eles são contados Para efeito De paginação Mas eles não São numerados Só a partir Da primeira folha Da parte textual É que aparece O algarismo De paginação Os trabalhos Constituídos De mais de um volume Deve ser mantido A única sequência De numeração Por exemplo Se o seu projeto Tem mais de um volume Você terminou Lá na página 70 No volume 2 Você vai começar Na página 71 Tem que ser mantido A sequência De numeração Havendo apêndices Anexos A numeração Ela tem que ser Contínua Viu? Continuar Dos elementos Do corpo Do texto E aí você Conta também Finalizando A numeração No anexo Aqui ele não fala A norma Não fala De glossário E índice Que são elementos Pós-textuais Também Não fala De paginação De elementos De glossário E índice Só fala Até anexo Então Subtende-se Que a paginação Deve aparecer Na última folha Dos anexos Seguindo a numeração Dos elementos Pré-textuais Textuais E pós-textuais Entendido? Sim, Thaís Pode seguir Numeração progressiva É elaborada Conforme A NBR 6024 Que aqui está Em Vilgoa De 2012 Que aqui já fala Do corpo textual Né? Você vai lá Numerar Suas seções Não é de sumário Aqui A gente está falando Do corpo texto Da parte textual Que aí vai Lá na NBR 6024 Vai ter lá Tudo explicadinho Sobre As seções Lá tem até A seção Quinária E também Falando sobre As alíneas Como é que você Vai estruturar A sua parte textual Vai vir De acordo Com A NBR 6024 Coloquei Aqui só Um pequeno Exemplo As citações As citações Elas vão Ser apresentadas No texto De acordo Com a NBR 10 520 Que foi o curso Ministrado Aqui Pela Ana Cristina Na sexta-feira Foi muito bem Abordado Se você Perdeu Se houver Um terceiro ciclo Do nosso curso Não Deixe de se inscrever Porque É um Curso Muito bom Mesmo Traz muitos Esclarecimentos De dúvidas Que aí Nas citações Vou ver As citações Vou ter só um exemplo Aqui Citação direta Citação indireta Citação de citação Citação e nota de rodapé Não vou me aprofundar Nesse tema Porque Faz parte Já lá Da outra NBR Mas para citações No texto Você vai precisar É consultar Essa norma Ok E essa norma Ela é de 2002 Mas ela está em revisão Lá no catálogo Da ABNT As equações E fórmulas Elas devem Ser destacadas No texto E numeradas Com o algarismo Arábico Entre parênteses Se necessário Nesse caso De equações E fórmulas É permitido O uso De uma entrelinha Lembra que lá No texto A gente viu A formatação Que a entrelinha É de 1,5 Mas no caso De equações E fórmulas É permitido Uma entrelinha Maior Você pode dar Dois espaços De 1,5 Afim de destacar Os elementos Da fórmula Os expoentes Os índices E etc Eu trouxe só Um pequeno exemplo Aqui Thais Oi A Márcia Cristina Souber responder Gráfico Cada sessão Vai ter o seu Então no caso Da sessão primária Ela vai encaixar Alta em negrito A sessão secundária Para se destacar Se diferenciar Da sessão primária Ela vai encaixar Alta Mas sem o negrito Já a sessão terciária Para se diferenciar Das outras duas Ela não vai encaixar Alta Ela já vai Em letra Normal Mas com destaque Tipográfico Em negrito A sessão Quartenária Ela vai Normal Sem o negrito E a sessão Quinária Ela vai Em negrito Com letra Normal E em itálico Então cada uma Das sessões Ela recebe Um destaque Tipográfico Diferenciado Exatamente Para informar Ao leitor Que é Uma sessão Que está Atrelada Uma sessão Que se relaciona A uma outra Entendeu? Entendido Ó, e viu? Por isso que eu gosto Dessa mulher Eita, mulher inteligente Essa Ana Cristina Aprendi também Aqui Junto com vocês Sim, a Sandra Está pedindo Para incluir As observações Da Ana Cristina Ok, Sandra Eu vou incluir, tá? Vou colocar A observaçãozinha aqui Nesse slide Sim Eu fiz aqui Um quadro comparativo Para a gente Ver aqui Dos elementos O que que tem Na NBR 14724 Que é de trabalhos acadêmicos E o que não tem Na NBR 15287 Que é a de projeto de pesquisa Estudada por nós Essa tarde Na NBR Na NBR de trabalhos acadêmicos Vai ter Errata Aqui Apesar dele ter Mencionado aqui Em algum lugar Do texto Errata Que foi lá No título Sem indicativo numérico Acho que é uma falha Da norma Porque não vem Trazendo como elemento Do projeto de pesquisa A errata Também não vai ter A folha de aprovação Recomenda-se A nova recomenda Que seja incluída Após a folha de rosto Se Caso necessário Se for cobrado Um currículo Do Do autor Do projeto Mas não tem A folha de aprovação Que tem lá No de trabalhos acadêmicos Não vai ter também A dedicatória Nem os agradecimentos Nem a epígrafe E nem resumo Viu gente Projeto de pesquisa Não tem esses elementos Que são Os que aparecem No trabalho acadêmico Mas que não vão aparecer Aqui No projeto de pesquisa Então por final O nosso projeto Vai ser apresentado Dessa forma A capa Lembrando que a capa É um elemento opcional A folha de rosto Que é um elemento Obrigatório Lista de ilustrações Lista de tabelas Lista de abreviaturas E símbolos Siglas, aliás Lista de símbolos Sumário Que é um elemento Obrigatório também Elementos textuais Obrigatório Referências Esse aqui também Vem ser obrigatório O glossário Apêndice Anexos E índices Ok Vai ser dessa forma E já Está concluído o projeto Só no ponto de entregar Para ser avaliado E aqui Chegamos ao final Do nosso curso Alguém tem alguma dúvida Alguma dúvida Em relação ao Que foi apresentado Hoje Só dando aqui Uns informes O meu e-mail Está aí disponível Para qualquer dúvida Viu? Que venha a surgir Posteriormente Temos um e-mail Temos um e-mail Também da Biblioteca Central Da UFIP O nosso Instagram Viu? BCCB UFIP Curtam lá Sigam Bom Thaís Oi Aí vem Só um minuto Ana E o WhatsApp Também da BCCB UFIP Estamos aí disponível Para atender vocês Pode falar Ana Bom A Laís Ela dá uma contribuição Ela Sobre a pergunta Da Márcia Cristina Em relação Ao destaque tipográfico Das sessões A Laís Informa que Na norma de sumário Tem o exemplo De como De como deve ser feita Essa diferenciação Tipográfica Certo Que bom A Nádia Está perguntando Thaís Qual é a diferença Entre sumário E índice Quem perguntou Nádia Nádia O sumário Ele vai ser A esquematização Da parte textual Da forma Em que aparecem As sessões O índice O índice Ele vai vir Com Frases Ou palavras Remetendo A parte textual Não sei se deu Para entender Não é A esquematização Das sessões O índice Vem a remeter Expressões Ou palavras Utilizadas Na parte textual Certo Ele vai localizar E vai remeter A informações Contidas no texto Onde você encontrar Aquela informação Aquela expressão No texto Já o sumário Ele vai esquematizar As sessões Do texto Da parte textual Respondido? É importante Lembrar também Que o sumário É um elemento Pretextual Enquanto o índice É um elemento Pós-textual Exatamente O sumário É obrigatório E o índice É opcional Exatamente Muito obrigada Ana por sua contribuição Mais uma vez Alguma dúvida Alguma dúvida A mais Outra pergunta Que nós temos Aqui Taís É a da Ana Matos Ela quer saber Se o projeto Não precisa De resumo É isso? Não Ana Matos No projeto De pesquisa Não tem o elemento Resumo Viu? Certo? Ele só vai aparecer Em trabalhos acadêmicos Mas No projeto Não tem o elemento Resumo A Sandra Está dando aqui Uma sugestão Taís Seria interessante Descrever A diferença Entre índice E sumário Em um slide Certo Eu vou anotar Essa observação E já vou atualizar Aqui o material Certo? Eu já mando Todo Corrigido A Ana está falando Aqui Taís Que já viu Casos De professores Pedirem Resumo No projeto Olha Gente Concluiu Já Ana? E o Adam Milton Complementa A pergunta Dela A colocação Dela Ele Pergunta E se o professor Pedir O que a pessoa Faz? Você Não tem Aquele ditado Que fala Manda Quem pode Obedece Quem tem juízo Obedeça E coloque O resumo Lá No seu Projeto Mas a norma Não traz O elemento Resumo Acho que saiu Aqui A norma Ela não traz O elemento Resumo Como Obrigatório Aliás Não traz Como Obrigatório Não Não traz O elemento Resumo De forma Nenhuma Certo? Outra pergunta Thais É a da Brenda Ela questiona Se ilustrações Tem limite Não Brenda As ilustrações Todas as ilustrações Que você utilizar Você está falando Sobre a lista Se tem limite Da lista De ilustrações Ou se tem limite Da quantidade De ilustrações A ser utilizadas Não tem Para as duas formas Não tem limite Viu? Você achou Que aquela ilustração Vai Engrandecer O seu Projeto Você pode colocar Não vem Falando Ela se refere A quantidade De ilustrações No trabalho Thais Não Não tem limite Não Se você acha Que a ilustração Vai Engrandecer Você vai colocar Agora você não vai Fazer um projeto Só com ilustração Né? Porque aí Já Perde um pouco A parte textual Também é muito importante Certo? Bem, Thais Até o momento Nós não temos Novas perguntas E eu gostaria Aqui de aproveitar Para agradecer A sua Valiosíssima Contribuição Todos os esclarecimentos E as explicações Que você Proferiu Foram de Grande valia Para que nós Entendêssemos Um pouco mais Sobre a estrutura Sobre a estrutura Do projeto De pesquisa Então Em nome Dos sistemas De bibliotecas Da UFIP Eu agradeço A você Thais Pela sua Participação Neste projeto Assim como Agradeço A cada um Dos participantes Tá? Quem interagiu Quem perguntou Quem Contribuiu Todas essas Colocações De vocês Agregam muito Tá certo Muito Essa apresentação Tá, eu que agradeço Desculpa, Ana Te cortei Não, por favor Só colocando Aqui as minhas Agora está aberto Para as suas Considerações Finais Fique à vontade Colocando aqui Para concluir A apresentação Agradeço A presença De cada um Que se dispôs A estar aqui Nessa tarde De aprendizado Eu também Aprendi muito Viu Com vocês Obrigada As colegas E aos participantes Pelas colaborações E é assim Que se faz Esse processo De aprendizado Com contribuições Com trocas De experiência Estamos aqui Num momento novo Para todos nós Com trabalho Remoto Distanciamento social Então esse é um momento De grande aprendizado Para todos nós Eu agradeço Mais uma vez A participação De todos E não percam Quem se inscreveu Os próximos cursos Viu Os próximos mini cursos Vai ter o amanhã O da Vanessa Sobre referências Segundo a ABNT No dia 3 No dia 3 Vai ter o mini curso De referência Citações E citações No padrão APA Que é outro tipo Outro padrão Com o Rigoberto Veloso No dia 6 No dia 6 Teremos referências E citações No padrão Vancouver Viu gente Muito bom também Todos As 15 horas No dia 8 Vamos ter Um curso Mini curso Gerenciador De referências Mendeley Com o Hernandes O de referência E citações No padrão Vancouver Vai ser com o Marcelo Bibliotecário Lá do HU UF O Hernandes É bibliotecário Do CCE Do Centro de Ciência Da Educação E o Rigoberto É o bibliotecário E nosso diretor Do sistema de biblioteca Da UF E no dia 10 O último Mas não menos importante Vai ter o mini curso Sobre o pacote WPS Office Viu gente É mais uma oportunidade De aprender Mais um software Para aplicar Todas as configurações Apresentadas hoje Que vai ser Com o Delson O Delson Que é da Da parte de Tecnologia e informação Da UFIP E vai ser E todos esses cursos Vão ser às 15 horas Para quem se inscreveu E quem não se inscreveu Fiquem atentos Que talvez Ainda vai ser conversado Se a gente tiver Um novo ciclo Fiquem atentos Porque esses cursos São muito bons Muito obrigada A participação de todos Boa tarde Bom Thais As pessoas Agradecem muito A sua apresentação Elogiam bastante Dizem que foi ótima A Sandra A Sandra A Sandra dá aqui Uma última contribuição Ela fala que Ela fala que Não se pode colocar O resumo Em um trabalho Que ainda está Em desenvolvimento Pelo menos É assim que ela pensa E é assim que ela Orienta os seus alunos Não é? Exatamente Sandra E aí ela fala Ela parabeniza você Pela apresentação Agradece A Laís Daiane Também Parabeniza A todos Parabeniza Josiane Parabeniza E torce para que venham Novas etapas Desses minicursos O Jodabras Também Parabeniza O Adamilton Diz que Agradece muito Foi muito obrigado Mesmo É o que ele fala A Eva Maria Diz que foi muito bom O curso A Ana Matos Agradece a todos Parabéns Thais e Ana A Marília Agradece O Adamilton Diz que o curso Foi maravilhoso Se eu precisar De ajuda Nisso Irei procurar Vocês duas Estamos à disposição Adamilton Rigoberto Também Parabeniza A equipe Márcia Cristina Agradece Josiane Fala que gostaria De participar Dos outros Que não conseguiu A inscrição Você pode Mandar um e-mail Josiane Para o e-mail Eventos BCCB Arroba UFPI .edu.br Que aí a gente A gente vai verificar A possibilidade De abrir um espaço Para você Nos outros Tá A Regina Parabeniza As bibliotecárias Pela apresentação E moderação Josiane 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 diz Que quer Novas Etapas E seguem Aqui Os elogios E os agradecimentos Eu que agradeço Eu que agradeço a todos Muito obrigada Viu Pela presença Uma boa tarde Então gente Boa tarde A todos Obrigada Pela Pelas Colaborações De vocês Pela interação Pelas perguntas E a gente Vai encerrando O mini curso De hoje Por aqui Tá Lembrando Que Os certificados Eles podem Demorar Para serem enviados Porque serão Confeccionados Pela Pró-reitoria De extensão E cultura Da Universidade Federal Piauí Aí é um setor Que tem uma Grande demanda De projetos Então Provavelmente O envio Dos certificados Irá tardar Um pouco Mas assim Que estiverem Prontos Vocês serão Notificados Então Boa tarde A todos Pois não Tá isso Só respondendo aqui Eu vi aqui no chat A pergunta da Ana O mini curso Da APA Se amanhã Não Ana Amanhã Será o mini curso Reagendado Da NBR 6023 Em relação A referência Segundo a BNT O da APA Vai ser realmente Dia 3 dos 7 Viu Só te confirmando Sandra Sobre o cronograma Dos mini cursos Você encontra Essa informação Lá na nossa página No endereço Ufip.br Barra biblioteca Aí a gente tem Todas as datas Todos os mini cursos Já estão com as inscrições Esgotadas Mas você pode Entrar em contato Com o canal De comunicação Que a gente Disponibilizou Em cada uma Das páginas De inscrição Que aí a gente Verifica a possibilidade De inscrever Aqueles que Tiverem interesse Ok? Então gente Mais uma vez Boa tarde Obrigada Por terem ficado Conosco Em mais um mini curso Em mais uma Tarde de conhecimentos E a todos vocês Um excelente Final de dia Obrigada 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 Obrigada